Nós estamos muito felizes por essa etapa da SOB, muito orgulhosas e eu tenho certeza que Deus tem um propósito todo especial para você e eu peço só que Deus possa cada dia mais te abençoar, ajudar cada dia a mais e que tudo aquilo que Ele quiser para tua vida possa acontecer, para onde glória. Beijão. Manda beijo no bom. Faz o coração? Parece esse grande cheiro. Parabéns pela confusão do curso. É muito loucura. Os pais estão muito felizes de ver a curvação do seu curso. Isso é muito importante não só para você, mas para a confusão de nós, porque no começo desse curso a confusão morou tantas coisas, vão até se derrubar o vestido de estar fazendo o seu curso, mas graças a Deus o seu curso foi muito forte e hoje está sendo um dos últimos passos. O Senhor sonhou e Deus está realizando. Estamos muito felizes, te amamos muito e você é um paisão. Parabéns pai, o Senhor é muito espertão, muito inteligente. Faz o coração? E então? Mehl aqui né! Tchau. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.